Gostaria de fazer aqui uma retrospectiva da trajetória da Petrobras. Desde 1954, quando ela foi iniciada a sua atividade, a Petrobras tem trazido para o país um grande desenvolvimento tecnológico, de geração de empregos. Em resumo, a Petrobras foi a empresa que descobriu todos os campos de petróleo existentes no Brasil, fazendo desenvolvimento industrial, tecnológico, ganhou três prêmios internacionais com a melhor tecnologia de águas profundas e tem a descoberta do pré-sal, depois de um contrato de risco no governo Geisel, que colocou à disposição 85% das áreas sedimentares, ou seja, áreas de possível descobrimento de petróleo, esteve em mãos de empresas estrangeiras, que, na época, investiram apenas R$ 1,6 bilhão contra R$ 20 bilhões que a Petrobras investiu. Relembro que a Shell perfurou o campo de Libra até 4 mil metros e o devolveu como não comercial. A Petrobras perfurou o campo de Libra até a profundidade de cerca de 7 mil metros e encontrou um excelente campo e depois descobriu os campos de Búzios e vários outros, Carcará, etc. Então, a empresa tem um papel fundamental no desenvolvimento brasileiro. Ela passou por uma turbulência no governo Bolsonaro e agora retomou as atividades não a ponto de que nós, da EPET, gostaríamos, porque continua distribuindo, dividendo altos e um baixo investimento. Um pouco melhor, mas ainda assim bastante aquém daqueles que ela fez no período auge. A Petrobras chegou a investir R$ 50 bilhões por ano. No governo Bolsonaro caiu para R$ 8 bilhões por ano e agora no governo Lula, na atual gestão, está com um investimento em torno de R$ 15 bilhões muito abaixo do que nós gostaríamos. Então, temos que fazer uma campanha não só para retomar os investimentos, porque nós temos várias áreas potenciais, inclusive o próprio pré-sal, que pode se estender um pouco mais e aumentar essas reservas, e também poderia retomar o investimento dos estaleiros nacionais para construir sondas, gerando emprego no país. De qualquer forma, a Petrobras está retomando a sua normalidade, embora, eu repito, não ainda atingindo o valor ideal, mas passado o pesadelo do governo Bolsonaro, que foi o pior governo que o país já teve. Então, relembro sempre o papel do petróleo na Noruega, quando a Estatóia foi criada para desenvolver a descoberta do campo do Mar do Norte, e a Noruega saiu de segundo país mais pobre da Europa para o país mais desenvolvido do mundo. Então, a Petrobras tem potencial de ser a locomotiva desenvolvimentista no país. Tem competência, tem conhecimento, tem tecnologia para isso. O segundo ponto é que eu queria, em homenagem aos companheiros da Bahia, lembrar que tudo começou na Bahia, foi a descoberta do campo de Lobato, que deu início a uma campanha, o Petróleo é Nosso, que foi a maior campanha cívico-democrática que nós tivemos, o maior movimento cívico da nossa história. E a Petrobras se tornou um símbolo da capacitação e criatividade do povo brasileiro. Então, a Bahia é o começo de tudo. A Bahia trouxe para o país a esperança de um desenvolvimento nacional através da exploração do petróleo. Então, o povo baiano, nesse momento, é parte histórica fundamental dos 70 anos da Petrobras. E um terceiro ponto é que nós precisamos, falando na Bahia, a refinaria de Mataripa, a primeira refinaria brasileira, foi vendida por um preço absurdamente baixo. Então, ela é o símbolo da luta pela recompra dos ativos, a reformada dos ativos, que foram vendidos a preço muito abaixo do preço normal. Nós temos a venda do campo de Carcalá, do campo de Iara, Lapa. Foram todos vendidos por preços absurdamente baixos. Foi vendida a liquigás, as malhas de gasodutos. Tudo isso são ativos que foram vendidos para pagar dividendos aos acionistas. Lembrando que hoje a Petrobras tem apenas 36,75% do seu capital social em posse do governo. Lembrando que no governo Fernando Henrique era 84% das ações em mãos do governo. Foram vendidas na Bolsa de Nova Iorque 36%, um preço absurdo. E foram vendidas outras ações. E chegou-se no governo Fernando Henrique com 38% apenas de posse do governo do capital social da Petrobras. No governo Lula, com a sessão onerosa, essa posse do governo no capital social se elevou para 48%. E aí, no governo Bolsonaro, ele obrigou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica venderem as suas ações. Então, hoje, o governo detém apenas 33,75% do capital. Então, a distribuição nefasta de dividendos em 2022 foi um golpe no país e na Petrobras, porque 215 bilhões foram distribuídos. Só a Bolsa de Nova Iorque ficou com 100 bilhões desses dividendos, enquanto o governo ficou com 79. Então, é extremamente perniciosa essa distribuição de dividendos que prejudica o país. É um crime de lesa pátria para o país essa distribuição com um lucro artificial incrementado por venda de ativos a preços vistos. Então, todas essas irregularidades, todas essas palatas econômicas precisam ser retomadas, precisam ser recuperadas esses ativos, porque a Petrobras tem uma função social predominante acima de apenas obter lucro para seus acionistas. Foi uma empresa, como eu disse, criada a partir do maior movimento social ocorrido no país, então, ela tem que ser, corresponder à expectativa do povo brasileiro. Lembrando que, na época, o petróleo era apenas um sonho. Mesmo assim, foi feito o maior movimento físico da nossa história para criar a Petrobras. Então, agora que o petróleo é uma realidade, a Petrobras tem que voltar a ser uma empresa a serviço do povo brasileiro, do seu desenvolvimento, da geração de tecnologia e desenvolvimento econômico.